Pachadinhos que viralizaram na Shopee, o último me deixou de queixo caído. Esse produto é simplesmente sensacional, agora você pode gravar seus vídeos com mais facilidade e qualidade, ideal para quem trabalha criando conteúdo para as redes sociais. Essa é uma mini máquina de lavar portátil, o produto do Link é bem similar a essa do vídeo, perfeita para lavar peças de roupas pequenas. Chega de sofrer para secar os sapatos, essa máquina faz esse trabalho com muita eficiência, um dos achadinhos mais virais da Shopee. Esse teclado virtual Bluetooth viralizou na Shopee, muita tecnologia e praticidade nesse produto incrível. Esse é um aparelho de massagem super eficiente, trabalha com várias funções e níveis de velocidade, ideal para tirar o estresse da semana. Gostou de algum produto? Basta clicar no link da minha bio e me siga para mais achadinhos.